MC 10G, então vai, vai Luanzinho do Recife É o bacana batida, neguinho, quem diria? É o gelado a mais de mil Na cama com a safada, ela se revela Com a xerequinha quente esfregando na minha peça Puxo o cabelo dela, dou soco na costela Ela chupa meu pau e eu chupo o grelho dele Ela faz horror, com a xereca Ela faz doores com a xereca, bebe Faz errico, voltando para a pilha Quem virou fico eu matem pessoal Que é chazinha no sapido Ela pede pelada Ele bate, ele bate, ele pede pelada Ela, ela faz horror, com a xereca Ela faz doores com a xereca, bebe Ela faz horror, com a xereca Ela faz horror e faz xereca dela E aê, 10G no beat Só de batalhão 10G no beat Na cama com a safada, ela se revela Com a xerequinha quente esfregando na minha peça Puxo o cabelo dela, dou soco na costela Ela chupa meu pau e eu chupo o grelho dela Ela faz horror, cacereca Ela faz doores com xereca dela Puxo o cabelo dela, dou soco na costela Ele tá deu mal, a vina é foda Me virou foda no meu tempo, quero chazinha dessa pioca Ele paga o lado, ele bate, ele bate, ele paga o lado, ele bate Ele paga o lado, ele bate, ele bate, ele paga o lado, ele bate Ela faz horror, cacereca Ela faz doores com xereca dela Ela faz horror, cacereca Ela faz horror e só xera a cadela E aí, 10G no beat Só de batalha 10G no beat Só de batalha